Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectrum. Nesse episódio, estamos em São Fantástico, eu sei, mas antes de tudo, eu quero mostrar o que acontece quando a gente sobe nesse muro e chega perto desse cachorro. Sim, ele nos espanta, eu sei, não é nada demais, não é literalmente nada demais, eu só queria mostrar porque eu achei legal. Mas bom, estamos em São Fantástico, isso não é surpresa. Por que estamos aqui? Porque nós temos que completar a nossa missão do Yo-Kai Watch no Rank B, para prosseguirmos com a missão principal. O que não vai ser difícil, só temos que derrotar esses três Yo-Kai, Chasing Chamer e Bent Over. Já derrotamos o Bent Over uma vez, mas ele não estava contando com a missão. Mas enfim, se vocês quiserem derrotar eles, eu vou estar mostrando pra vocês a localização de cada um. Esse daqui vai estar na primeira parte onde nós encontramos o Flashback e nós teremos que batalhar com ele. Eu vou querer cortar as batalhas porque vai ser coisa muito, muito rápida. Aliás, eu não vou cortar as batalhas, mas eu vou cortar as transições e tudo mais, pra deixar tudo mais dinâmico e não enrolar muito o tempo de vocês. Eu vou cortar e pular direto pra onde estão as batalhas. Porque nesse episódio, né, temos mais uma coisa muito legal pra fazer. Enfim, o Fox K já deu um jeito nesse cara. Ele tem muito dano, então se eu fosse vocês, eu acelerava o máximo o processo de... É... O que eu disse sobre ele ter muito dano? Ele acabou de dar hit kill no line-in. Então, por favor, faça o possível pra derrotar ele o mais rápido possível. Gaste todos os seus soulmates o mais rápido possível. Tentei manter os seus yokais que estão castando soulmates de segurança. Ele acabou de derrotar o Fox K em dois únicos hits. Isso não é um bom sinal. Mas talvez os Palms of Fury sejam suficientes. Eu não sei. Vamos ver quanto de vida ele está. Meu Deus, ele ainda está na metade. Eu vou preservar a vida do Jibana e tentar, talvez, ressuscitar o... O Fox K, porque ele é um pouco mais tanque. Ele tem a propriedade de água também, então isso facilita muitas coisas. Mas, ainda assim, não vai querer dizer que a batalha vai ficar mais fácil por causa disso. Porque esse cara, como eu já disse, dá muito dano. E vocês já puderam ver isso. Mas é que o PIS já conseguiu cancelar. Era exatamente isso que eu queria com aquela formação. O Fox K acabou de morrer. Ele não saiu pra nada. A não ser poupar a vida do Jibana e do Keribon. Minha nossa, cara! Ele realmente dá muito dano. Ou então nós estamos muito abaixo do level. Eu não sei. Eu sei que eu ainda estou um pouco fraco pro que eu realmente quero. Então, ainda nesse episódio, provavelmente eu vou ter que upar um pouco antes de prosseguir. Ou então, no episódio que vem, eu tenho que upar bastante os meus yokais. Nível 23, por esse momento do jogo, não é a melhor coisa que você vai querer. Mas, enfim. Agora, aqui é a localização dos outros dois yokais. Começando pelo Bentovery. Você quer brigar? Volte mais tarde. Eu tenho que fazer o meu cabelo. Ah, por favor! O que foi? Você ainda quer brigar. Está tentando ser um herói? Melhorar o seu yokai watch. Olha, hoje era pra ser o meu dia de folga. Por que você não volta aqui mais tarde? Você está brincando, não é mesmo? Não. Parece que eu estou brincando com você. Você quer brigar comigo de qualquer jeito, mas você não pode vencer. Já chega. Vamos dar um jeito mesmo, mate. É sério. É sério, Bentovery. Por mais que eu não goste nem um pouco da sua postura, eu entendo a sua personalidade. Você não quer brigar hoje, eu sei. É o seu dia de folga. Eu entendo perfeitamente. Mas, por garantia... Ai, droga. Eu não tenho nenhum talismante de speed ou sequer de força. Eu vou ter que apenas aumentar o soul ultimate do Jibanyan. O spirit do Jibanyan, na real. E tentar dar o máximo de dano possível no seu soul ultimate. Embora eu acho que ele está em modo de guarda. Pelo que parece, era modo de guarda. Eu não sei. Enfim, palmas a Fury agora. Vamos começar isso bem. What the fuck? Ele desviou de todos? Pera, não. Ele desviou de absolutamente todos os golpes. Será que ele... Ai, meu Deus. Tá bom. Calma. Falco escapa. É só a chance. Me mostra... Me prova pra mim que ele não tem resistência total ao soul ultimate. E esquiva, na verdade, total ao soul ultimate. Eu não faço ideia, na real. Talvez... Oh, shit. É sério que ele errou? Meu Deus. Ok. Lá em... Você é a última esperança daqui. Você é o último meu card de dano daqui da galera. Tirando o Keroubal. E, ainda assim, eu espero que você acerte um sequer... Ok, chega. Deixa pra lá. Ele realmente tem resistência ao soul ultimate. Ele vai desviar de qualquer soul ultimate que nós tentamos dar. O Foxcapa já provou isso. Então, se não podemos acertar ele com o soul ultimate, vamos acertar os nossos próprios yokais. Com o Shadow Speed do Keroubal. E assim, aumentar mais ainda a nossa velocidade de ataque pra poder dar um jeito nele o mais rápido possível. Vou curar o Foxcapa de novo. Esse bentover não parece ser tão fácil, ser tão forte quanto o último yokai que nós derrotamos. Então, eu tô um pouco mais seguro quanto a isso. O Waterfall agora e o golpe final do Jibuanyan deve dar um jeito nele. Ufa! Ok. Por um momento eu fiquei bem intrigado pelo fato dele desviar de absolutamente todos os soul ultimate. Se ele fosse igual ao outro cara com aquela vida toda e com aquele dano e eu não pudesse usar um soul ultimate sequer nele, as coisas iam ficar difíceis. Mas enfim, o próximo e último yokai que nós temos que derrotar para a missão do Hurt B está bem aqui nessa caverna também. Então, vamos apenas curar os nossos yokais e nossos soul ultimate e esperar que a gente possa acertar eles nesse próximo yokai. E bem, aqui está ele. Você quer brigar comigo para um teste de força? Quais são as suas chances? Todas, talvez. Eu já disse que eu sou o protagonista de Azen. Chancing. É. Eu achava que eu conhecia você, mas na verdade você é um pouco diferente do yokai que eu conhecia. A impressão minha é que eu tenho vários reskins desse cara em Yokai Watch 2. Eu tenho a impressão que eu já vi ele duas vezes pelo menos em Yokai Watch 1 com designs diferentes. Mas enfim, não tem problema. São samurais, todos são iguais, não são o mesmo. E por favor, me diz que você vai acertar. Boa, ele ainda acertou um crítico nele. Nada mal, talvez o Palms of Fury agora então seja o suficiente para derrotar ele. Eu espero que sim. Vamos lá, de banner mostra para ele. Palms of Fury. Ah, ainda não. Ok. Esses yokais realmente estão um pouco mais fortes do que eu esperava. Então, talvez eu tenha que subir o meu nível de batalha e mostrar para vocês que eu não estou tão atrás assim nesse jogo. Eu ainda estou um pouco desconfortável com a minha equipe. Ela não está muito... Minha nossa, ainda tem muita defesa. Ela ainda não está muito boa em termos de yokais. Eu estou satisfeito com a Indie Bunny e o Falcons Kappa. Mas... A Baku, ela literalmente só está aqui para eu poder dar befriend. O mesmo para que o Pistol e o Catable só está aqui para replace e nada mais. Ele não serve para nada demais. Mas ele não é tão bom assim nesse atual momento do jogo. Então... Baku e o Pistol só estão aqui. Porque eu quero fazer befriend nos yokais que eu achar interessante de ter na minha equipe. E... A Baku simplesmente é o yokai ideal para isso. Mas enfim. Agora que nós temos todos, tudo que nós temos que fazer é voltar para Timers e More. Ok, velhinho. Muito obrigado por esse relógio. Agora eu posso ver o yokai de rank B e dificultar mais aí na minha vida. Porque eles são muito mais fortes e difíceis de pegar. Mas aí está. Go for rank B. Completed. Charm. Uh, eu acertei. Tá legal. Eu espero que... Uh, ok. O pomo de todo mundo. Legal. O bom do Lain é que ele consegue upar bem mais rápido do que os outros em ocasião de batalha. Ele recebe... Se eu não me engano, o dobro de experiência. Eu posso estar me enganando completamente. Eu li bem rapidamente o briefing dele. Então... Eu posso ter errado o que eu falei agora, mas... Que o pistol me disse que você vai me dar um bingo. Maravilha. Vocês ficariam chocados com a quantidade de conteúdo adulto que tem. Da... Da Siokai, que eu não quero falar o nome. Não é porque eu não me lembro, mas porque eu não quero divulgar esse tipo de coisa. Enfim. Parece que o tornado está chegando mais perto. Hora de ir para casa, talvez. É. Hora de ir para casa. Mas antes, muito obrigado, Budsat. Eu fico muito feliz com a sua ajuda. Sempre aqui, contando com você. Para mais um dia de trabalho. E agora sim. Miracle, me leve para casa. Porque o tornado está chegando. E eu não quero ficar na rua. Na verdade, o Nate queria ficar na rua, né? Para ver o tornado. Ele é maluco. Mas ok. Aqui estamos nós. Outro dia cheio. Nem fala. Foram três episódios fazendo esse skin quest. Eu pergunto se o tornado vai chegar logo. Os meus poderes de mordomo e percepção dizem que ele vai passar enquanto você estiver dormindo. O quê? Ah, mas que saco. É uma grande tempestade. Eu queria estar vendo ela em ação. Você é realmente maluco, Nate. Ah, aí estão eles de novo. Oh, Drizelda. Minha querida. Minha doce querida. Ah, meu caro amado Ray, oh, Light. Eu não ligo se você é uma Flash. Meu amor por você, permaçoe, será vivo para sempre. Ah, eu também não ligo se você é um Boney. Você vai sempre viver no meu coração. Ah, que fofo. É a velha história de um garoto mau e uma garota mau... Ah, tem como parar? Ah, what? Mostrar todo esse amor é como se estivesse dizendo que eu nunca iria amar desse jeito. Ah, não. Por que você... Ah, então você me conhece. Ah, what the fuck? Ah, esses dois pombinhos todos de amorzinho aí tudo mais. Ah, isso é um saco. Ei, sai daqui. Oh. Ah. Coitado, não tinha nada a ver com a história. Ah, só vai ficar ainda pior. É melhor eu pedir ajuda. E para onde você vai? Ah, não me diz que você vai para a minha casa. Pede ajuda para qualquer um na Tânia, talvez, mas... Para mim, não. O vento está ficando bem forte lá fora. Espero que esteja tudo bem. Não. Não está tudo bem. Isso é um grande problema. Ah? Ah, não. Aí está indo. Ei, eu sou o Broken Wella. Broken Wella. Eu preciso da sua ajuda, garoto. Ei, do que você está falando? Você está pingando no meu chão? Olha, garoto. Você é famoso. Você tem o relógio e eu estou atrás de você. E o que exatamente eu trago aqui? Toma cuidado com o chão, por favor. É de madeira muito importada. Ah, está uma bagunça aqui. Nesse ritmo, o tornado vai levar a cidade inteira. O quê? Como você pode dizer uma coisa dessas? Tem um tornado muito forte lá fora. E ele é o trabalho de um yokai. Um yokai causando um tornado? É. E nós temos que parar nisso, garoto. Você tem que vir comigo. Eu estarei lá fora. Se prepare. Ah. Ok. Eu acho. O Dibana ainda está dormindo. Acorda, cara. Você vai comigo nessa viagem. Bom, talvez seja o Koma. Estou me seguindo. Mas, enfim. É melhor eu me equipar e colocar tudo certo aqui para essa próxima batalha. Ok. Agora que estamos completamente prontos. Pai, mãe. Eu vou lá fora. Não ligue para mim. Isso é loucura. Caraca, está chovendo muito mesmo. Para de reclamar, garoto. Nós temos que nos apressar. Ou então vai ser muito ruim para todos nós. Ah, minha nossa. Ele está indo direto para o olho do tornado. Nate, vamos atrás do Broken Bella. Eu sou fantástico. Por isso que eu não ligo se você vai até o tornado. Cara, isso é muito perigoso. What the fuck? E está chovendo muito. What the fuck? Wait, what? Cara, o vento está me empurrando para trás. É sério isso? Uh, tem uma... Tem uma... Eu esqueci o nome dela. Uma Frostina aqui naquela árvore que eu vi de Rank B. Isso é loucura. Até um yokai para fazer um furacão como esse. Não ser acertado pelos yokais voadores. Que yokais voadores você está falando? What the fuck? Eu não sei do que você está falando. Mas, meu Deus, essa... Parece que a gravidade está mais... Não é a gravidade. Meu Deus, aquilo era um azate? Ah, não por aí. Siga-me. Eu estou indo para o lado errado. Ah, ok. Eu não estava olhando o mapa esse tempo todo. Ah, talvez não seja tão ruim, afinal de contas. Hum... Toma cuidado! O quê? Eu estava indo para o lado certo, cara. Qual o seu problema? Ai, meu Deus. Ai, isso daqui fica me empurrando para trás. Olha a terra. Vocês estão sentindo isso? Essa mesma... What the fuck? Era um azate mesmo? Tem outro vindo aí. Ai, eu não sei qual era o nome dessa, mas... Ok. E tem... Ai, meu Deus. Eu não peço aqui. Era o nome dele, eu não peço. Eu não lembro. Enfim. O Yucard está causando essa tempestade, está ali no rio. Vamos chegar até ele. Por aqui. Tá legal. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu sinto que eu estou ferrado demais aqui. Por que eu estou seguindo um guarda-chuva quebrado e... Oh, meu Deus. Aí está ele. Não. Ray, o Light e o Drusilla estão em muitos apuros ali. Ai, cara. Por serem inimigos mortais, vocês Bones e Flashes estão se dando. Muito bem. Ah. What? Minha querida. Ai, meu doce Rayo Light. What the fuck? Wow. What the fuck? Me diz que eles estão bem. Eu preciso de mais bonicina. Ninguém como eu ou esses pombinhos vão ficar mostrando seu amor por aí. Isso me deixa louco. Nós não gostamos de tornados porque eles causam medo. Não é nada a ver com amor. É. Para com essa tempestade toda e essa ventania. Você vai destruir a cidade. Quieto. Você acha que eu liam para destruir a cidade? Talvez. Não? Tá bom. Então vamos lutar. É assim que você quer resolver as coisas, Iclone? Então tudo bem. Essa é a boss fighter contra o Iclone. Que eu devo dizer que ela é bem simples na real e bem intuitiva. Vocês estão vendo que tem dois olhos, um em cada mão e um olho central. Nós queremos o mais rápido possível destruir esses dois olhos. Pois como em Yokai Watch 1, alguns yokais tinham uma habilidade que você queria cancelar. Queria tirar ela do jogo o mais rápido possível, derrotando uma parte de sua visão ou de seu corpo. Então se a gente conseguir destruir os seus olhos, vamos poder limitar ele a usar algumas habilidades. E acredita em mim, você não quer que ele use todas as habilidades. Porque esse cara tem muitas habilidades em área que vão dar muito trabalho. Tertocast, você é a nossa healer aqui. Você não é a melhor healer do jogo. Eu definitivamente tenho que trocar você em breve. Mas, hein, pelo menos você serve para... Tapar buraco. Eu coloquei ela no lugar da Baku, porque ninguém merece a Baku aqui. E, bom... Vamos lá, por favor. Eu também trouxe o Butchina comigo, porque ele... Ah, por mais que eu não goste de ter o Jibane e o Butchina na mesma equipe... Quebra um pouco do roleplay, sabe? Eu ainda assim... Preciso dele nesse momento. Nós estamos em uma boa situação aqui para derrotar esse Okai. Nosso nível não é o ideal. Então, quanto antes melhor para podermos... Quer dizer, quanto mais apelativos ficarmos melhor para podermos derrotar ele nessa batalha. Então, o Butchina, ele é um as na manga. Ele é muito forte para o nível que ele está. E, sinceramente, ter dois Palms of Fury, basicamente, na equipe, é muito bom. Mas, tendo três com o Butchina... Aliás, eu estava contando com o Lain usar um Palms of Fury. Porque o sonho dele é basicamente isso. Mas, enfim... Conseguimos derrotar um dos seus olhos já. E ele está com menos da metade da vida. Deve faltar pouco para derrotarmos esse olho da esquerda. Eu não consigo mais atacar o da direita. Porque, bem, ele foi quebrado. E agora o da esquerda também. Ou seja, ele está completamente limitado a uma habilidade apenas. Pelo que eu me lembre. Tirando seus ultimate, claro. Que aí, falando no diabo, está ele. Eye of the Storm. Talvez eu consiga... Não. Nossa. Eu achei que eu ia conseguir derrotar ele bem antes do soul ultimate sair. Mas eu teria que dar muito dano antes. Mas, tudo bem. Nós estamos com muito com facilidade até. O Butchina, por outro lado. Droga. Eu não consegui nem sequer usar o seu soul ultimate. Tudo bem. Eu posso ressuscitar ele. Na verdade, eu vou apenas curar o Fox Kappa. Poderia custar muito de mim para ressuscitar ele. Eu quero manter o Fox Kappa o máximo de tempo vivo possível. Eu preciso esperar um pouco para ter o cast. Oh, shit. De banha. Uh, ele sobreviveu. Eu acho que ele esquivou, na real. Tá bom. Vamos curar o de banha aqui agora. O próximo a ser a prioridade aqui. Pode ser o Butchina, dependendo da nossa situação. Ele vai dar outro Eye of the Storm. Por favor, de banha. Use seu Palms of Fury antes. Ok. E imediatamente quando ele usar o Spawns of Fury. É melhor eu trocar para o Terrocast e o Quenable. Com certeza o Quenable já vai morrer. Então, pelo menos, o de banha vai estar vivo. Para dar o seu resto do golpe. E o Laín também. Não podemos descartar ele. Ele é bem útil aqui. Bom, ele está atingindo quase nada de vida. Terrocast está fazendo um ótimo trabalho aqui, curando o pessoal. Eu não quero correr o risco de ficar com um Yokai apenas de novo. Que nem da última vez. Nós ficamos apenas com o Butchina. E ele salvou a nossa pele no último segundo. Literalmente. Então, eu vou tentar o máximo possível deixar o Laín vivo com a Terrocast curando ele o tempo todo. Meu Deus, isso vai ser difícil. Porque ele acabou de dar um dano massivo em todos nós. E a Terrocast pode... O Butchina morreu. Fuck. Tá legal. Vou ter que curar a Terrocast. Não tem jeito. E torcer para que ele não mate agora o Falcons Kappa. Enquanto eu uso o seu Soulmate, ele vai dar o Eyes of Storm também de novo. Fuck. Ele está quase com nada de vida. Por favor, me diz que eu vou conseguir usar o Soulmate do Falcons Kappa. Ok. Talvez eu consiga antes dele dar um golpe. Beleza. Mega Wave. Acaba com ele, Falcons Kappa. Me diz que você vai conseguir dar um golpe final nele. Quase nada de vida. Droga. E nenhum dos meus outros Yokais estão com uma boa vida. Essa não. Ele vai dar um golpe. E aí, ui. Fuck. Ah, droga. O Laín e o Falcons Kappa morreram. E o Jibo é... Não, não me diz que... Holy shit. Ele derrotou todos os nossos Yokais. Só tem a Thero Cast agora. Ah, se bem que isso não é de todo mal, na real. Eu posso ressuscitar o Falcons Kappa. Ele é o que tem mais vida aqui. Ser inteligente e trazer ele de volta. E esperar apenas que ele... Oh shit. Ele vai dar outro? Olha, a Storm. Fuck. Ele vai começar a espalmar essas habilidades. É sério. Thero Cast. Eu confio em você, cara. Um hit seu já deve ser o suficiente para derrotar esse cara. Então vamos brincar de uma coisa aqui. Vamos deixar você... Cara, ele literalmente tá um hit de morrer. Vamos fazer o seguinte. Thero Cast. Mostra pra ele do que você é feita. E eu vou deixar você se curando o tempo inteiro. Você literalmente não vai morrer se eu tiver uma boa administração de itens. Mas eu vou só curar o Falcons Kappa. Só por precação. E... Meu Deus. Será que a Thero Cast vai conseguir? Ela provavelmente vai ter que dar um Paradise agora. Exatamente. Ela tem que se manter com a vida cheia. Antes de sequer tentar dar um golpe. É praticamente assim que ela funciona. Ela não vai atacar até que todos os Yo-Kais em volta dela estejam com uma boa vida. Ou pelo menos com a vida cheia. Então... É. Talvez não seja tão fácil assim. Porque ele vai ficar espalmando essas habilidades. Agora pelo que parece. Stormed Front. Droga. Ai, por favor. Terão que... Só dar um golpe nele. Seria muito legal se você conseguisse derrotar ele com um golpe. Vamos lá. Mostra pra ele. Eu sei que você consegue. Uso Paradise. Vamos lá. Eu tô apostando com vocês. 10 Pratas que ela consegue derrotar o cara. Eu tô com o Focus Capo ali do lado. Eu poderia simplesmente trazer ele. Mas... Seria tão legal derrotar ele com a Tero Cast. Por favor. Celso. Eu confio em mim. Tero Cast na real. Confio em mim. Você consegue. É só dar um hit. Você não precisa ficar se curando. Ele tá com um de vida. Se você matar ele, você não vai precisar mais se curar. Vamos lá. Por favor. Isso pode estar a batalha mais chata de todas. Mas eu realmente queria derrotar ele usando a Tero Cast. Isso é muito engraçado. Ela só precisa dar um hit. Por favor. Para de atacar ela. E dá um maldito hit, Tero Cast. Ah. Eu te imploro. Se eu tivesse sequer um... Não é um hit, não. É um storm. Droga. Por favor. Taquei esse Tero Cast. E... Ah. Tô nem aí. Vamos lá, Fox Kappa. Ele literalmente deu oito de dano. E derrotou ele. Tudo bem. Era só o que eu precisava. E era o que eu queria que a Tero Cast fizesse. Mas como eu não quero enrolar muito nesse vídeo... Meu Deus. Olha a dança no Fox Kappa. Eu nunca tinha reparado na ela, gente. Cara. Ela é muito... Exótica, talvez. Ah. Essa é uma boa palavra. Enfim. Não conseguimos derrotar ele com a Tero Cast. Que pra mim é uma derrota. Mas ainda assim nós conseguimos derrotar ele. E avançamos na história, aparentemente. Uh. Ah. A tempestade finalmente acabou. Tá tudo mais bonito agora. Sim. A pressão atmosférica seguida do intenso volume de condições do... Whisper? Cala a boca, Marshmallow. O garoto conseguiu arrumar tudo isso. Então parece que foi uma boa chamada minha. Ele chamou o Whisper de Marshmallow. E esse é o meu jeito de agradecer. Foi um grande prazer, garoto. Uh. Conseguimos uma design dele. Nada mal. Eu acho que o seu cara é muito maneiro. O design dele em si. Meu Deus. Genial, cara. Como... Eu nunca tinha visto a versão 3D dele, pra falar a verdade. Mas, cara, que genial. As pernas são um pouco assustadoras. Eu tenho que admitir. Mas tudo bem. Eu aceito você do jeito que você é, cara. A sua cara é perfeita. Eu quero muito ver como que você é em combate. Seu soltimes deve ser muito maneiro. Se não for, eu vou ficar triste mais. Ei. Uh. O quê? Oh. Minha doce querida coelhinha. What? Você tá bem? Oh. Meu torcinho raio de sol. Ai, meu Deus. Isso é tão fofo. What? What? What the fuck? Whisper? Ele caiu no rio. Mano. Ah. O amor não é lindo. Olha o Whisper ali. What the fuck? Isso foi muito desnecessário. O nosso amor causou um milagre. Eu jamais, 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 jamais irei abandoná-la. Certo. Olha só pra esses dois. Totalmente absorvidos do seu próprio mundinho. Ah. Fazer o quê, Broker Bell? Ele se ama. Haha. Ai. Meu aconchegante amorzinho. Hahaha. Minha tortinha de pêssego. Oh.